E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio de A Fazenda Simulada, turma, estamos aqui na nossa fazenda Estância Agrícola, galera, estamos com um dinheirinho em conta, turma, é bom demais, né? Tô vendo aí pra pagar algumas contas, mas por enquanto ainda vou dar uma segurada Porque eu preciso de algumas coisas lá pra fazer o gado, né galera? Pra nós mexer lá no gado, beleza? Turma, é o seguinte, amanhã já entra o pagamento do Andrei Com uma parcela aqui, ó, desse massa aí que ele comprou ali, né? Ele tava com o dinheiro em conta, foi lá e comprou o massa aí que ia agregar na fazenda Então a gente vai tá agregando Então hoje eu vou utilizar ele aí pra fazer algumas coisas, tranquilos? Show de bola Vamos lá que eu vou tá comprando um mixer pequenininho, né? Pra esse trator aqui por enquanto E depois a gente vai fazer uma ração mista total lá E começar a soltar pros bezerros, aí tem que mudar algumas coisas, então Vamos que vamos Vou ali na loja, vou buscar já Já quero encontrar com o Andrei, que eu preciso do case, né galera? Pra gente tá trabalhando lá também Quero ver se ficou pronto Tranquilo então, turma? Então é isso aí, vamos ver como é que tá ficando as coisas por aqui Vamos lá Yaô, bom dia Yaô, opa, bom dia Daí jovem, como é que tá o case lá, homem? E aí, eu acho que deve tá do jeito, vou lá, eu tô indo pra lá agora, dá uma olhada Ah tá, peguei o tratorzinho O gado pra nós usar o negócio lá do silo bolsa Top demais, beleza Beleza Fechou, valeu? Falou, valeu Show de bola, vamo aqui, vamo Usando o trator como se fosse meu, né galera? Bom, então vamos pagar rendamento, então vamos usar, né? Olha aí ó As falhas da semente do Zeca Zeca, véi, ó galera Tá vendendo semente tudo falhada, ó Olha lá Cê tá doido, cara Tão pegando no pé, né? Dele Colocando como Zeca Semente falhada aí o apelido dele Que tá doido, véi O bicho é tranqueira, turma Enfim, galera, vamo lá Vamo fazer aqui umas compras A gente vai precisar, né? Pra parte dos bezerros aí Tava afim de comprar uma remessa de gado também Não sei ainda se eu vou comprar, vamo ver Aí ó Cabelo cresceu um pouquinho Cabelo cresceu um pouco Até tirei aí o chapéu agora Tava raspado na zero, turma Fechou então Vamo lá, vou pegar aqui o Mixer Aí, chegou a encomenda, galera Eu vou pegar o com A capacidade é a mesma, né? O que será que é melhor? Eu acho que esse aqui é melhor pra manobrar, né? Vamo deixar aí com Os avisos, né? Beleza, cinco e meio Tranquilo Tá morta a leve, tá pago Agora partiu Bora lá pro Pro gado Pra nós Reformular tudo aquilo lá Refazer algumas coisas E aí Tá bom demais, né? Tomara que eu consiga Falar com o Matheus Testa Hoje, né? O nosso Veterinário aí Pra nós dar uma ajustada, né? Turma Lá no Nas vacas, né? Colocar elas pra Pra É Inseminar, né? Pra inseminação Artificial Beleza? Olha aí Ah, pra esse tratorzinho aqui O tamanho Tá show de bola Tá bom demais Tranquilo, então Partiu Bora lá Temos bastante serviço E vamos que vamos Escuta rápido Opa, tô Tô rápido Porque ele aqui Deu ruim É Veio pra essa errada E aí Ele só vai ficar pronto Lá pra umas três horas Quer que eu vou comer Aí? Ah, pode ser, então Não tem problema Beleza, beleza Consegue colocar o E o Roland Será que Compensa? Ah, ele tem força Pra ele, não tem Não, eu digo Pra manutenção Ah, tá Eu coloco já Porque aí já vai Tá fazendo Beleza, então Fechou E aí Nossa, que ele Tinha lá Dinheirinho Três mil Dizentos sessenta e cinco Utilização dos veículos Fazer o que? Tem que pagar Manutenção Preventil Outros extratores Olha que bonito Que ficou aqui Essa parte Nossa, ficou muito top Curtiu pra caramba Aí, né Plantil de sorte Olha o tamanhão Aqui do Pro vagãozinho, né Esse aqui tá boa Certinho Pra gente ir Alimentando os bezerros Vai ser dos dois lados Agora Que a gente vai Tá reformulando Vai ficar bem melhor, né Vai ficar bem show De bola Agora eu vou lá Buscar a carretinha, galera Pra nós Conseguir colocar Os fardinhos Será que compensa? Ah, não compensa Não compensa Mesmo Eu vou só jogar Pro lado de cá E aí Tá abando mais Bazuca aí Ajustada Agora Dá pra gente jogar A silagem aí Pra fazer a mistura E também A ração mista total A gente tá carregando Os filhos Bolsas aí Que não tava conseguindo Carregar Aí, ó Show É Vamos pegar Vamos jogar Daqui Pra cá, né E daí colocar Os bezerros Aqui na frente, ó Pra passar o trator Aqui certinho E aí fica Bando mais Então vamos lá Serviço manual aí Vamos que vamos Que vai ficar bom Aí, galera Vamos começar A gastar já Vou colocar Mais um desse aqui, ó Só pra nós Colocar feno Aqui, tá Então ele tá em galpões Eu quero um igualzinho, né 9 e meia Acaba a inspeção Do New Holland Beleza Ele é um bloco vermelhinho Ele tá no Barracão Embaixo? Tá Meu Deus do céu Meu trator vira muito, cara Por um lado é bom E pro outro não, né Né? Ah, tá Você fala Aquele Aquela Caçambinha Rapaz Nem eu acredito Que eu consegui fazer isso Coloquei tão alinhadinho O negócio aqui Fazendo um negócio Só pra Deixar os fardos Aqui Porque tem fardo longe Daí você vem com esse Reboca Vamos jogando em cima Daí largo aqui E eu arrumo Ah, tá Os fardinhos Quadradinhos É, e colocar o de De palha também Nós temos o de palha Aqui guardado Porque eu vou colocar Agora o negócio Pra sair esterco Sólido, né Desse gado E aí precisa Da palha Se não Não sai Esse reboca Aqui não se deu bem Com o meu trator Não Por quê? Não quer engatar? Não, ele engatou Mas é que Ele é baixinho O trator é mó alto Ah, tá Ficou estranho Ficou empinado Aí, galera Se liga Se liga Então aí dá pra Regular, né Que o terceiro ponto Ele movimenta com o mouse O do teu? Uhum Show, né Modernidade Você viu? Eu ia falar pra nós Fazer já A ração mista total Mas eu não tenho silagem Eu lembrei disso Então deixa aqui guardado Ah, vendeu Tudo assim lá Uhum É porque eu tenho A ração mista total, né Cara O capim ali Tá aguentando um tempinho Tá legal ainda Qualquer coisa A gente joga feno Direto lá pros outros Misericórdia Quanto pardo Cada um desse aqui Vai encher uma É, mais ou menos isso Tem fardo Pra mais de metro E aí, galera O que acharam agora Da ideia Top, né O barulho da vaca comendo Que da hora Cortando a grama mesmo Uhum Mas tinha um com força Hum Isso que come Tudo assim Aí Vou buscar lá O implemento Aquela hora Pra gente fazer A ração mista total Eu vi ali No tratorzinho E pra carregar também Agora vamos Alimentar Eles com ração mista Então Eu consigo passar No meio dos dois Eu venho Alimentando lá De cá E volto Alimentando lá De lá Aí sim Não usa o carrinho de mão Mas Pois é Mas É, você alimenta esses aqui Não, peraí O que é que você tira aqui Do lado Na lateral Desses Bezerro Ah, dá pra tirar alguma coisa Então é strume É a dupla Líquido Caramba Tem um ícone aqui de carregar Ah, eu queria saber Onde que era esse adubo Que tinha armazenado ali Não sabia o que que era É daí então É daí Com espada e parede? Nada Mas esse é líquido Ah, adubo líquido É Vai ter bastante? Cada um desse aí É pra ter 500 Ah, é pouquinho então Não dá nada Praticamente Não passa nem no meio campo No nosso Não Não Vou partir pro sólido Né, cara Bem mais É, o sólido é melhor Agora vou colocar ali A paradinha ali Pra Cair dentro lá Né O depósito Será que esses aqui Gera sólido também? Junto? Não, né Colocar o negócio assim Pode ser, né Vamos ver Acho que não vai pegar Daqui pra lá, né Pois então Tava pensando Aqui é onde que eu vou fazer Será que eu faço Nessa lateralzinha? Que a gente não usa muito Na lateral De baixo aqui Ou de cima lá Não, né Aí onde você tá? Aqui É É Fazer aqui, né É bom, né Fazer no meio aqui Pra pegar os dois Ou tem que ser um cada um? Então Eu acho que Pode ser um só Pros dois É, dá pra ver aqui Perando aqui Deixa só um lugar Pra gente passar Nossa Mas tem uns passarinhos Chatos aqui Aí tem Nossa senhora É Como é que é mesmo o nome? Siriema? Acho que é Siriema É Siriguela Pode desligar o trator Pois é Não pelo som Seis conto disso Meu Deus do céu Rapaz, eu consertei ele ontem Já tá com dano É, trator Bom Não é que é velho Ele já tá velho, né É Não queria falar Tem bastante tempo Não queria falar Pra você não se magoar Não, pego Derrubei o negócio Aqui Não, ele já tá bem usadinho Ah, meu Deus do céu Trabalhou até mais Do que eu pensei Que ele trabalharia Pior que é Se for ver mesmo A gente usou pra caramba Já esse trator Enfim Próximas aquisições Galera Já vem De médio pra grande Tá Já vamos começar a ver Trator aí De um porto maior Fazendo Já não tá comportando Trator pequeno Plantadeira Já tem que ser Vinte, cinco Trinta linhas Vai ter que ter Um tratorzinho pequeno Mas é mais pra essas linhas Aqui, ó Se esse negocinho É Aqui isso E A gente vai ainda Atrás dos cafeiros Né, mas Tão focando pra cá Que tá dando dinheiro Por enquanto Mas os trator de operação Mesmo De plantio Colei tudo Preparado só Tem que ser Vai ter que ser De médio pra grande Mesmo Então É É que É um baita De um pulo Né, cara Mas Eu já tava vendo Sobre A Momentum Vinte e quatro Lá Tratorzão Deu 250 CV Já deve puxar E aí Jogar uma proposta Com o Cosmos Pra nós pegar Uma coletadeira Maior, né Peraí Aí Aí Beleza Deixa eu engatar Os negócio aqui É bem pouquinho Que vai mesmo Não é, irmão? Tá, vamo lá Vou tentar alimentar os bichos Ver pra que lado Que cai Esse trem Eu acho Aqui Cai pra direita Sua, né É, né É, tem uma portinhola Aqui na direita Aqui Do outro lado Não sei se é Que você tá Aí Deixa eu tentar Engatar o cabo Aqui Não tá Ixi Não quer ir Abaixa ele Acho que é melhor Aí Então eu vou Vim de lá pra cá Eu tô desligado O tratão Que É É Eu também Já tô andando Rotação um pouco Mais abaixo Rapaz Que crise, hein Eu sim, armado Vamos ver Galera Se deu certo A ideia Aí Bem mais fácil Aí sim O tratamento Passa aí Será que dá Pra Alimentar Uns dois Cara Eu acho que Deixa eu ver Tô com 1500 Vamos ver Quanto que vai em casa Aí 500 Sim, cara Ah, dá pra Alimentar Três Por mês Uhum Isso que tem Aqui dentro É silage Não Tudo ração Mistra Total Ah, é que Ah, é que Você comprou Aqui Aham Eu paguei Ontem Consegui fazer O pagamento Porque senão Os caras iam Embaçar Aqui Acabou É, a gente Combinou um negócio Então tem que Pagar o negócio Falta só pagar A parcela do Fuscão Pois é Acho que eu vou Do mesmo lado Que deu certo É Peraí Entendi Isso aí galera Mais um Vamos que vamos E aí Depois que eu alimentar Vou colocar os outros O Andrei Traz os bezerros Pra cá E aí a gente Fecha O ciclo aqui Do bezerro Daí a gente vai Mexer com o gado Ali mesmo Vamos ver se aqui Tá cheio Cheio Esse aqui Precisa encher Ou tá cheio Deixa eu ver Não, precisa encher Rapaz E agora Tá vazio Mas tamo muito longe Mais perto Vamos lá Vamos lá Aí ó Dá ali Turma Essa aí Que é a lida Com os bezerros Aí galera Mais chatinho Um pouco né Mas é mais rápido Do que Bem mais rápido Do que ficar vindo Com um carrinho de mão Imagina agora Que vai ter um monte Isso é louco É muito Muito bezerro Não tem como Beleza então Ó Porque cada um Você tem que vir Dar uma manobrada Não tá um padrão Aí vai dar Pra alimentar Mais dois Deixa eu sair Assim meio que Na linha Pra gente ver Se consegue Já do primeiro Opa Consegui Aí Mais um pouquinho Aqui Saí aqui Retinho também Deu certo Passei um pouquinho Passa um pouco Já não vai Olha lá Topzeira Partiu Bora carregar Mais uma vez Rapaz Essas três Últimas Foi bom Rapidinho É Acertei ele Primeiro Bão demais Não sei agora Vai Que tá engatado Vamos ver Aí É Um Bufzinho Ali mesmo É Só umas coisinhas Chatas Do Do Farming Na verdade Do mod É Não tem culpa Nesse Ele não tem culpa Baudinho Cheio Baudinho Cheio Oxi Onde que o bicho Tá indo Quem? O bezerro Escapou daqui Tá indo embora? Vai dar uma volta Oxi Aí voltou Pra dentro Quanto vai Enchendo aqui Eu vou colocar lá Mais Copo Aí já Desliguei ali Pra Economizar um pouco De combustível Aí turma Vamos lá Meu Trator vai passar Olha Na estica Ali Então aqui tem Uma Preciso colocar 14 É difícil No meio Desse barracão Não é fácil Mas Vamos tentar Colocar Alinhadinho Também é difícil Mas Também vamos Tentar Então Eu vou alinhar Aqui Galera Nessa linha Aqui Eu vou tentar Beleza Vamos lá São dois São três Ó Por que que é difícil Rapaz Vou tentar Alinhar Mas não é fácil Não Ficou Ficou Cabuloso Isso aqui O trator Não passa Aqui Não Será Passa Nada O pior Que a Pra por dentro Ficou Dentro do outro Aqui Deu Comercial De animais Não reconheceu Tem que pegar Um Ficou Dentro do outro Agora Agora Comercial Não Foi Aí Vai Terminando A gambiarra Aqui Um Dois Três Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Treze Quatorze Vai Dar Aqui Teve Um Que Ficou Aqui Pra Dentro É Ruim De Ajustar Não É Fácil Pois é Foi Sete Aqui Deixa eu Ver Quantos Que você Colocou Pra mim Tinha Colocar Quatorze Tá Acho Que é Isso Mesmo Vamos ver Não Vendi Aqui Que ficou No Sol Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Eita Qualquer coisa Eu estendo Depois Pra mais Um Barracão Acho Que vai Do No É Isso Vai Nós Que as Nossas Loucuras Levando Andreia Loucura Beleza Vamos Vamos Lá É Vamos Ver Se o Trator Passa Ou Se vai Ficar Ruim Vamos Ver Então Vai ter Que ser Trator Cafeiro Pois é Faltou Duas Então Eu vou Colocar Mais Um Barracão Barracão Faltou Realmente Faltou Duas Show Debal Vou Colocar Mais Barracão Em Mas Ajeita Um Negócio Pra Colocar Nesse Pra Passar Alimentando É Preciso De Um Trator Mais Estrito Ou Implemento Em Sim Não E Se Colocar Roda Fina Nesse Aí De Talvez Aí E Agora Vamos Colocar Aqui Mais Dois Bichinhos Aqui Vamos Precisar De Tratores Menores É um Trator menor Pra Conseguir Ou Talvez Eu dou Andrei Com pneu Fino Não sei Ainda Depois A gente Testa Ali Vai Ficar Um Aqui E o Outro É De Frente Pra Cá Vai Ficar Aqui Aí Agora Vai Dar Certo Beleza Cara Esse Aqui Ficou Bem Foda Nossa Você Quiser Trocar Eu Tiro Já O Bicho Dei É Vamos Ajeitar Esse Outro Aqui Também Ele Ficou Meio Pegando Ali Mas Não Dá Nada Ficou Ficou Melhor Tá Bom Assim É Muita Coisa Na Frente Não Consigo Ver Não Dá Ué Deus Do Céu Perdeu O Negócio Não Ele Tá Aí Fica Não Tá Reconhecendo Pegou É No Meio Dos Balzes Tem Por Não Desse Lado Aqui Esse Aí É O Daqui Eles É O Contrário Aí Bem No Meio Dos Balzes Deixa Eu Ver Se Ele Reconhece Lá Foi Foi Ué Peraí Eu Não Consigo Abrir Não O Menu Abriu Olha Foi Foi Aí O Bicho Bezerrinho Ué Ué Apertei F É Doido Ai Deixa eu entrar no trator Aqui Isso aí galera Chegamos aqui na Usadão Beleza Vamos lá Vamos ver Se a gente consegue alugar Pelo menos E qualquer coisa Eu compro Tá Vamos ver se tem algum Tratorzinho pequeno Aqui Tipo esses Cafeeiro Aqui Esse daqui Galera Antônio Carraro Esse aqui seria top Carregador frontal Vamos precisar Porque vai ser um Implemento que vai Atrás Configuração da roda Será que tem algum Outro tipo de roda Continental Olha esse Trailer bog Mesmo Beleza Vamos arrendar Aqui 2300 Galera Vamos ver se Esse aqui Dá conta Qualquer coisa A gente vai fechar Aí né No valorzinho Dele Para a gente ver Se consegue Comprar Daí Esse aqui Para o café Também é top Beleza Então partiu Tamanho do bicho E comprido Vamos lá Galera Vamos ver Qual que é Desse trator Aqui Se tem o terceiro Ponto funcional Para aquele equipamento E tudo mais Então vamos embora Esse bicho é muito estranho Nossa Você é louco Aí rapaziada Estamos chegando aqui A nossa Coisinha estranha Para quem nunca usou Igual a gente nunca usou Um tratorzinho desse Pô mas esse aqui Vai ficar show Para o café Galera Dois desse Dá para fazer um servição E aqui No gado Também Na época Trabalha mais aqui Do que lá No café Mas vai trabalhar Nos dois O que que achou Meu Deus É de controle É a pilha Implementa mais lá Que ele Pois é Olha o tamanho Esse bicho Você vai ter força Eu não sei A altura Como é que vai ficar A altura não Engatou Olha o bicho Vamos ver se ele vai empinar É com mil litros Quase Com mil litros não Vamos ver Ele chega Espera aí Deixa eu De primeira Vamos ver se vai Ah não Isso Tem espaço Sobrando Aí sim Nós estamos trabalhando Certo Aí Esse aí Também No café Vai ser uma boa Pois é E quantos cavalos Ele é 60 70 Rapaz Deixa eu ver Aqui 75 75 Não é homem Forte né Forte Ué Acho que o meu Não é isso Vitor Deixa eu colocar o meu Aí galera Bom que eu consigo sair Aqui Ó O meu tá com 130 Que é o último Versão Ah na verdade Dá pra virar aqui Show de bola É até legalzinho Você não pode cair Nada na cabeça Aí Lascou Não foi? Olha Dá uma olhada Ah foi Ah oi Rapaz Aí sim Ah mas daí Com dois mil Complicou Aí lascou Vai ter que pôr peso Na frente dele Mais peso E o pior é que Já tá no máximo Aqui É melhor Nós Qualquer coisa Nós fabrica uns Vai ter que pôr né Vê se ele não anda Pra ele baixar Não anda né Tem esse negocinho Aqui Uma versão lá De pneu Tá Ah que tem um pneu Nele mesmo É Não Assim não vai funcionar Aí é uma outra Versão no caso Que eu achei Esse aqui Melhor pra manobra Ah tá Mas aquele lá Então não é No terceiro ponto Ele é de arrasto Ele é de arrasto Mesmo É porque tem uns Um implemento Do terceiro ponto Que ele tem pneu Aquilo lá é de arrasto Mesmo 1650 É só Cabe quantos mil Um litro hein Aqui cabe dois e meio Ah Por isso Mas tinha dois mil Né Mas realmente É só pôr peso Aí que o bichinho Vai ficar bom Tá Ó o baldinho vazio Aqui Mais um Aqui o negócio É por peso Mesmo e já era Andrei Porque Cara Com o pneu Vai ficar ruim É Vai ficar ruim Melhor Não Mas faz uns pesos Mais pesados Pra pôr aí na frente Aí Já era Nem perguntei o Pulverizador Deu certo Deu certo Pra colocar pneu Fino Deu Deu Tá pronto Depois que acabar aqui Vamos pulverizar a soja Que acontecendo aqui Por que Por que Não No chão Tá Aqui 17 Eita Caiu 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 Só 17 Nossa Eita Depois Depois eu dou um jeito Eu jogo direto Lá Depois É Qualquer coisa Joga pro No No Pros Grandes Não Ficar se Batendo Que negócio Passou um pouquinho Ah Está Quando Ah Meu Deus Do céu Ai Complica Quando Não é Pra carregar É Tá Merda Carrego É O trator Em si Tirando o peso Passou no teste Eu Estava Olhando Lá No Catálogo Ele é o Mais leve Ah É Tem Um Mais Pesadão O Mais Pesado É Aquele Que É Movida Metano Eita De Esteirinha Lá Mas É Feio Que Parece Um Carrinho De Bate Bate Uhum Pegar o Carrinho De Mão Lá Eu Já Vou Jogar No Último Que Faltou Ainda Bem Que Eu Não Devolvi Esse Carrinho De Mão Cara Acho Que Era O Sique Nós Fazer Uma Tobatinha Para fazer Esse Trato Aí Um Tobatinho Descarrega Para o Lado Assim É Dá Também Eu Vou ao Caderno De Desenhos De volta Ao Caderno De Desenhos Meu Cabelo 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 Tô Tô Vendo Sim Por isso Que eu tirei O chapéu Tava Muito Careca Tava 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 Prendendo O cabelo Deixando Na Sepa O chapéu Não Ele Tava Abafando Para Ir Mais Forte Ah Entendi Tava 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 Curtindo Ele Agora Fica Bom Curtiu A O Tradinho Aqui O Que Esse Negócio Aqui Ter Aqui Eu Não Cheguei a Usar Ah Você Não Usou Não Vocês Temem dizer Se é Bom Ou Ruim Vocês Que usaram É Boa Bem Ligeira Boa Então Tá Show De Bola Ué O que Que Essas Vagas Tão Comendo Aqui Qual Não Tem Nada Para Comer Não Essas Aqui Acabou Feno Tinha Nada Aqui No Coche Não Então Zerou Ah Vou Jogar Feno Pelo Deixa Vê Como Que Tá Saúde Dos Bichos Acho Que Tá Alto Que O Capim Segurou Ainda Deixa Eu Ver Aqui Sempre Leva Um Susto Quando Eu pego Essa Primeira Mas O Primeiro É Do Cosmos Cadê Os Bichos Cadê Os Bichos Aqui Ah 100% Show Do Bom Ah Mas Também De Capim Comeram Tudo Né 590 Litros Nossa Senhor Comeram Tá Tá Tem Quase Nada De Capim Também É Na Virada Do Mês Agora Vai Ficar Melhor O Primeiro Pasto Lá Vamos Passar Eles Pra lá Pra dar Uma reformada Nesse Daí Ah Aquele Lá Onde Tavam Os Bizerro Não Lá No Grande Ah Tá O Grandão Mas Tem Vaca Lá Não Tem Aquelas Lá Não Era Nossa Tinha Empestado Tinha Empestado Pô Zé Aí Eu Transportei Pra lá Pra Fazenda Dele E Agora Nós Podemos Usar Lá Enquanto A Ai Sim Que Muito Bom Isso Aqui É Pra Pegar O Que Esse Tanquinho Aqui Pega Água Vai Pra Pôr Aí Nesses Caras Aí Nossa Tem Que Encher Um Por Um É Mas Eu Vou Pôr Uma Bomba Automática Nem Esquente Mas Será Que Ele Pega Quantos Ah Eu Acho Que Vai Pegar Todos Cara Agora Já Tem Demais Deixa Eu Vê Vou Vender Essa Caixa D'água Aqui Que Foi Um Tiro No Pé Eu Acho Que A Bomba Você Tinha Que Pôr Mais Ou Aqui Ó Ah Mas Não Vai Dar Tá Dizendo Que Não Aqui Conheceu Os Bichos Ou Não Apacidade Total Água Rapaz Será Que Não Eu Não Consigo Deixa Eu Entrar Só Fazer Vamos Ver Pior Que Eu Não Consigo Abrir Né Mas Esse Aqui Não Ele Não Tá Reconhecendo Mas Ele Não Tem Nenhua Água Ali No Negócio Ah Tem Sim Não Não Tá Reconhecendo Não Eita Deu Renta O Negócio Embalou Agora Ah É o Peso Cara É Porque Tem Bastante Pesado É A Véinha Você Bate Um Pocô Pior A Bicha Tá Com Cinco Danos Já Aparente Agora Nós Vamos Usar Ela Bastante Depois Que Dê Uma Sossegada Nós Mandamos Lá Pro O 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 Pera 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 Deixa Eu I Pelo Outro Canto Vai Sendo Delado Pode Patinar Sendo A Grama É Eita Vai Fazer O Rastro Eu Vou Por Baixo Aqui Acho Que Dá Pra Ir Ó Galera O Passo Que Nós Vamos Largar Amanhã Já Virado Do Mês Vamos Largar O Gado De Lá Aqui Vou Mudar Aquele Negócio Desse Turma Vou Trazer Pra Cá Tira De Lá E Bota Aqui Deu As Marquinhas Deu Pra Passar Um As Patinadinhas De leve Mas Passou Bom Aqui Tá Dizendo Que Não Aceita Palha Mas Deixa Ver Se Tá Tudo Ligado É Não Tava Não Realmente Assim Dessa Forma Ela Não Aceita Palha Certo Tem Que Jogar Com O Teu Então Tá Tava Tava Dando Uns Negócio Aqui Deixa Eu Ver O Que Pode Ser Achei Que Isso Aqui Era Uma Estrada Mas É Uma Lama É Eu Tava Vai Aqui Aqui Ó É Nesse Aí Rapaz Será Que Não Vai Funcionar Também Nada né Fala que não aceita Tá Vou jogar Naquela Do Cos Quero ver Onde Que Lá Tá Marcando O que Tem Aqui Nós Não Temos Vaca Aqui Mas Rapaz Que Dificuldade Engatar Marca Eu Vou Sair Meio Da Grama Senão Não Vai Sobrar Grama Pra Zoar É Doido Lá Rapaziada Tamo Na Luta Pra Descobrir Qual Era Essa Palha Tô Botando Meu Manche Que Ele Rodei Tem Hora Que Ele Aceita Tem Hora Que Ele Não Aceita Trocar Marcha Um Botão E O Viu Vou Ver Agora Chegando Aqui Acho que descendo não voltou lá não, não é possível né? Não, mas eu só rodei cara, é um rodado Eu desci no drift também, mas eu desci no drift também, mas não rodei não, o peso meu tá na frente, né? E aí ele só meteu aqui É, aqui diz que não aceita a palha também, mas eu acho que pra essa palha aí do ostrum tem que ser jogando direto no campo ali, ele tem que dar uma opção, é que eu não manjo muito de animal só, não é? Também não. Tanto que não tem que ter uma opção, mas eu não sei que nem o porco, não é? Tanto que nós estamos se batendo muito, não é? Tanto que nós estamos se batendo muito, não é? Tanto que nós estamos se batendo muito, não é? Sei que nos, nos oficial eu sei que vem no porco, a gente joga por cima né? Na época que eu trabalhava com o porco. Mas ele dá uma opção ou como é que é? Ah, você chega em cima do coxo, no porco lá que eu tava trabalhando, chegava em cima do coxo e apertava, descarregava e aí descarregava e jogava lá dentro do chiqueiro. Enfim, eu vou deixar aqui, vou lá pegar o pulverizador, vou começar o próximo episódio aí na soja. E aí eu vou testar aqui e depois eu vou dar uma saída. Beleza, beleza. Ixi, o trem tá parado aqui, sabe que alguém arredou? Ah, alguém arredou o trem. Ah, alguém arredou o trem. O trem é de puta. O trem é de puta. Depois eu vou descer com a outra, pra me jogar água com as vacas lá. É isso aí galera, não deu liga. Enfim, mas nós precisamos agora pra pulverizar a soja, rapaziada. Então, é isso aí, vamos deixar isso aqui pra gente testar aí mais pra frente. Mas a princípio nós vamos tirar daqui o negócio do strume e vamos colocar lá no primeiro, tá? Pra produzir bastante strume lá, beleza? Fechou turma, esse foi o manejo aí, aumentamos, gastamos dinheiro e algumas coisas não deram certo, outras deram né? É uma napa, beleza? Valeu, falou turma, até a próxima hein, fui!